Este é o Notícia Natal, que está recebendo a Maria Carolina Linhares. Ela é presidente da ADVB, divulgando os casos de sucesso, os cases vencedores do prêmio Empresa Cidadã 2011. Então, para quem está ligando o rádio agora, Carolina, a festa acontece em julho? Em julho, dia 21 de julho. Tá, e já estão abertas as inscrições para o prêmio do ano que vem? Não, na realidade estão abertas as inscrições para os prêmios que nós temos ainda nesse ano. Nós temos o Top de Marketing esse ano e temos o Top Turismo. Esses já estão abertos as inscrições. Esse ano nós tivemos uma inovação nas inscrições dos cases. As inscrições dos cases são feitas totalmente pela internet, o que facilita muitas empresas no sentido de que elas só precisam colocar, então, o conteúdo do seu case através de um formulário já pré-definido. E para os jurados também é interessante isso, porque eles não acabam tendo nenhuma, vamos dizer assim, eles não se confundem com a questão da comunicação visual, né? Então, o prêmio é recebido de uma forma mais limpa, o conteúdo dele vem de uma forma mais limpa e mais fácil, então, dos jurados puderem avaliar. Bom, antes de encerramento aqui, Maria Carolina Linhares, presidente da DVB, tem empresa brasileira, indústria brasileira, notícia dessa semana, indo para o Paraguai pelo tamanho da dificuldade aqui, né? Por uma série de questões, né? Mão de obra, a questão fiscal, tributária, enfim, isso é perigoso, né? Isso é bem perigoso, né? A gente acredita que o Brasil, ele realmente está começando a passar um processo de desindustrialização, né? Exatamente, e isso é por todas essas questões que tu falou, acho que hoje um dos grandes fatores é a falta de mão de obra, né? É óbvio que outro fator que embasa são as questões fiscais também, e que hoje os nossos países vizinhos aí estão com possibilidades muito mais atrativas nesse sentido, e esse é um fato perigosíssimo, e eu penso que o governo deveria se preocupar, para onde, né? Sobre essa causa de como reter essas empresas aqui. Na verdade, hoje a gente não está pensando só na atração, mas é na retenção mesmo, é como não deixar essas empresas irem embora. Obrigado pela sua atenção aqui conosco. Obrigada também.